Eu perguntei pra vocês se vocês queriam um vídeo sobre como manifestar a vida dos seus sonhos e como eu manifestei muitos dos meus sonhos e vocês falaram que sim. Existem diversas formas que eu uso. Eu uso o journal, que é a escrita, meu vision board, que é esse daqui, que eu sempre altero, visualização, mapa dos sonhos, criar um mapa mesmo. Então tem diversas formas. Hoje eu vou falar sobre uma dessas técnicas que é a que eu mais tenho feito hoje em dia. Então vamos lá. Antes de eu começar a falar, é importante você entender um pouco sobre a lei da atração. Então você precisa saber o que você quer pra você atrair algo. Por exemplo, um carro, uma viagem dos sonhos, um lançamento de sucesso que você vai vender muito no próximo curso. Todas essas opções eu conquistei porque eu sabia o que eu queria. Então quando a gente sabe, a gente escreve, a gente potencializa isso. E é hoje que eu vou explicar pra vocês como a escrita, o journal, na parte da manifestação potencializou demais tudo aquilo que eu gostaria de realizar. Então vou compartilhar com vocês aqui as coisas que eu tenho feito pra manifestar minha vida dos sonhos. Eu sempre compartilho lá no meu Instagram também. É arroba Jaqueline Gatti. E lá no meu Instagram eu mostro pra vocês algumas ideias, algumas opções que eu estou escrevendo naquele dia, naquele momento. Então não deixa de conferir lá nos stories também. No começo do ano pra cá eu comecei a fazer essa visualização. Eu lembro quando eu tava... Uma até que eu quero compartilhar aqui com vocês foi na época no carnaval, em março. Eu tava no Brasil. A gente foi pra Angra, ficou numa casa linda, né? Com vista pro mar. E eu falei assim, nossa, que momento ideal, que inspiração. Deu muita inspiração pra eu começar a escrever. E esse daqui eu quero compartilhar com você, que é uma das coisas que aconteceu agora, esse ano muito rápido. Porque nem tudo que a gente escreve tem o prazo que a gente quer, né? Eu quero que acontecer. Mês que vem eu já quero isso. Já quero comprar meu carro, por exemplo. Já quero lançar um curso de sucesso. Não é assim. Mas você tem que saber o que você quer e colocar na hora que você for escrever. Escrever no presente. Como se já estivesse acontecendo. Ou já aconteceu. Gente, esse é um passo muito importante. Porque se você escrever, ah, eu gostaria de ter... De fazer uma viagem. Não. escreva como se já estivesse acontecendo. Então eu vou ler pra vocês entenderem qual é essa ideia. Mentoria Business Mais Lifestyle de 3 meses. Obrigada pelas meninas que já se inscreveram. 15 incríveis mulheres que acreditam no meu trabalho e que vão ter resultados incríveis. Com 15 alunas pagantes eu consegui atingir mais de 40 mil reais, dando 10 mil dólares. E estou dando o meu melhor com o conteúdo atualizado e o melhor que elas já viram. Obrigada por fazerem parte disso. E eu coloquei o 15 e vários corações em volta. Então, se você não escreve, se você não sabe o que você quer, você não vai conquistar. Por isso que é muito importante você primeiro saber o que você quer. E segundo, que é essa manifestação que eu quero ensinar pra vocês, é você começar a escrever. Ter esse costume de escrever todos os dias. Já que eu preciso escrever todos os dias a mesma coisa? Não, não precisa. Até porque vai ser uma coisa meio chata. E o importante é você começar a visualizar, sentir e vibrar aqui dentro aquilo que você quer. E lógico, não é todo dia que eu escrevo a mesma coisa. Eu não escrevi isso daqui uma vez, mas eu já sabia. Então eu sentia. Eu gosto de escrever e visualizar aquilo que eu estou escrevendo. Eu já fiz até um vídeo de visualização aqui, vou deixar marcado pra vocês. Mas é importante na hora que você está escrevendo, já começar a colocar aquela imagem do que você quer. Porque a nossa mente, ela não sabe a diferença do que é real e do que a gente está imaginando. Por isso que eu falo que criar, a gente pode criar nossa própria realidade. Isso daí, gente, é um conceito que tem, é na Harvard, vários livros falam isso. Não é uma coisa que eu estou falando pra vocês, não, da minha cabeça. É uma coisa comprovada. Então se todos os dias você pensar em algo e visualizar e sentir e vibrar de uma forma positiva, sabe? Essas coisas que você quer conquistar, realizar, coisas boas. A sua mente, ela vai começar a descobrir formas criativas daquilo, né? Ideias daquilo se aproximar de você pra que aquilo vire realidade. Então hoje em dia você não precisa pensar em como aquilo vai acontecer. Mas acreditar que aquilo vai chegar, que aquilo que você quer, você vai realizar. Não precisa pensar no como, né? Mas sim o que você quer e fazer isso todos os dias. Então voltando àquela parte do caderno, né? Do journal que você vai escrever. Preciso escrever a mesma coisa todos os dias? Não. Preciso escrever o mesmo sonho, a mesma coisa que eu quero todos os dias? Não. Não tem regra. Você vai fazer o que você quer. Então como eu falei, eu não escrevi todos os dias isso. Mas teve um outro dia que eu escrevi, ah, que eu quero um apartamento só pra mim. Não sei quando isso vai acontecer ainda, mas tá lá. Eu já visualizo. Eu quero um apartamento com vista pro mar. Eu quero um apartamento que eu possa morar com o Pedro. Um apartamento só meu. Que eu possa ter meu estúdio, né? A parte do meu escritório. Então eu já tô visualizando isso. E cada dia eu vou lá, posso escrever isso. Uma outra coisa que eu visualizei, que eu escrevi aqui também, foi da Personal Stylist. Vocês viram o que eu falei pra vocês nos stories. Tem uma Personal Stylist que me ajuda com meus looks e meu estilo. Ela me ajudou a comprar roupas novas e a criar looks incríveis. Quando eu vou me trocar, já sei o que vestir. Enfim, e aí eu vou, continuo falando. Ou seja, ela veio aqui em casa. Nesse mês, ela tá agora, indo escolher as roupas pra mim. Ela vai entregar aqui. Vai montar o lookbook pra mim. E era uma coisa que eu tava querendo muito. Então, isso aconteceu. Ou seja, são outra parte da minha vida, outra área da minha vida, que eu fui lá, coloquei no papel, comecei a imaginar como seria e isso tornou realidade. Então vocês precisam começar a pensar o que vocês querem, começar a escrever, começar a visualizar, começar a imaginar isso sempre. Uma outra coisa que eu adoro fazer também é fazer umas perguntas pra mim e responder. Então eu pego lá o meu diorno, o meu caderno e eu faço algumas perguntas e começo a responder pra eu ficar, pra eu imaginar mesmo, me forçar a pensar o que eu quero. Uma das perguntas, então, é o que eu coloquei aqui. Quais são os meus 10 maiores sonhos? E aí eu escrevi os meus 10 sonhos. Qual a minha melhor versão? Eu fiz uma live, depois entra aqui num vídeo anterior, que eu fiz uma live sobre isso, falando. Então eu também escrevi no meu caderno qual que é a minha melhor versão. Como uma CEO agiria fazendo múltiplos 6 dígitos e chegando aos 7 dígitos? Também escrevi, tá? Então imaginando eu, na minha forma, como que ela agiria. E aí o que eu preciso fazer? Começar a agir dessa forma. Então isso faz a gente mexer com a nossa criatividade, pensar o que a gente gostaria que acontecesse na nossa vida, né? Gosto também de fazer mind mapping. Então pegar um papel e escrever várias coisas de várias áreas da minha vida. Vida de relacionamento, vida pessoal, profissional, carreira, ou então diversão, amigos, desenvolvimento pessoal. Então pegar a minha vida, meu aspecto, pegar um papel, esse mesmo caderno, esse mesmo journal, e eu refletir sobre cada área também. Isso também é um dos exercícios que eu adoro fazer. E o outro é o mind mapping do meu negócio. Então novos projetos. Gente, o que eu já peguei, eu tenho um papel aqui a 3 e eu escrevi o meu negócio. Então tá, quais são as redes sociais, que tipo de conteúdo eu vou fazer, quais são os meus projetos novos que eu quero criar, workshop, curso online, mentoria. Isso tudo vai criando realidade, né? Palestras, escrever um livro, tudo isso eu vou pondo pro papel pra eu organizar. Quando a gente tira da nossa cabeça, a gente materializa, e aí conforme você vai fazendo isso, você vai se empolgando, você vai vibrando aquela coisa interna. Então é um exercício muito legal, eu adoro fazer esses tipos de exercícios. Então não tem regras, mas você precisa saber o que você quer. Precisa pensar, escrever, ler, repetir, sentir, vibrar. Essa é a regra, né? Essa é a ideia que você precisa começar a fazer. E eu vou escrever, sabe, qual dessas opções, como que eu preciso começar, o que que eu faço. É o que eu acordo, eu sinto, independente do horário também. Não precisa ser de manhã, pode ser antes de dormir, pode ser no meio do dia. O horário que você tiver livre. E aí eu pego, sinto o que que eu... Eu penso, tá, o que que eu tô sentindo hoje? Tem dias que eu só escrevo realmente o que eu tô sentindo. Se eu não tava sentindo muito bem, se eu estava preocupada com alguma coisa, eu escrevo aquilo. Então é importante você sentir aquele seu momento, o que você quer escrever, e escrever pra gente atrair essa manifestação, esse seu sonho pra se tornar realidade. Uma das coisas que é muito importante, que eu adiciono sempre, é a gratidão. Porque não adianta nada você não ser grata pelas coisas que você tem hoje, e você só querer mais, querer mais e ficar pedindo mais. Não, é importante você ser grata pelo que você tem hoje, em todos os aspectos da sua vida. Porque isso também atrai coisas boas e coisas melhores. Então não deixa de fazer o exercício da gratidão também. Então vamos dar um outro exemplo prático agora aqui pra vocês. Vamos pensar que vocês vão fazer um lançamento, e vocês gostariam de manifestar que vocês vão fazer 10 mil reais, por exemplo. Então pratica a visualização junto, tá? Então você vai começar a escrever, e você vai imaginar o que as pessoas vão falar sobre o seu curso, que tipo de pessoas você vai atrair pra ele, e tudo isso no presente. Ah, isso é pra mulheres, né? Essas empreendedoras, elas estão adorando o meu curso, estão falando que ele é muito bom. Esse lançamento tá sendo fácil, prazeroso de fazer, não é um lançamento difícil, estressante. Gente, eu tô gostando muito, tô tendo várias ideias de criação de conteúdo pra compartilhar. O meu material, ele tem muita qualidade. Então você vai pensando nas coisas que você quer que aconteça, e vai realizando, vai sentindo, vai escrevendo, vai vibrando tudo isso. Faça todos os dias pra você começar a perceber as oportunidades. As ideias, elas vão começar a aparecer daquilo que você quer. Mesmo que você não saiba agora como isso vai acontecer. Faça, repita, sinta. Compartilhe aqui comigo alguns dos seus sonhos que vocês querem realizar. Espero muito que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo. Tchau!